Vamos comer esse bolo salgado delicioso, bolo de legumes, rápido e fácil de fazer, crocante, olha que delícia! Oi, hoje o Arte na Gastronomia do Democratizando Arte TV vai trazer uma ideia de um lanche rapidinho, é um bolo salgado de legumes, que é muito fácil de fazer, é muito rápido e a massa é muito saborosa. Eu escolhi aqui a ervilha, o brócolis e a cenoura, ralei a cenoura. Os três eu temperei da mesma forma, tá? O azeite, alho, cebola, sal, nesses dois aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta, aqui na cenoura não, tá bom? Um você pode temperar do jeito que você quiser e eu coloquei cebolinha, que eu adoro cebolinha, acho que dá um saborzinho super especial. Então o recheio tá pronto. O que eu vou fazer? Sabe esses potinhos assim? Aqui você coloca, aqui tem 200 gramas, então eu vou colocar, separar esse potinho pra isso, eu vou colocar um pouco de cada desses ingredientes pra dar essa medida aqui, tá bom? Que pra um forninho é a medida que eu vou dar pra vocês. Se vocês quiserem fazer em outras formas, aí ok. Mas aqui é muito rápido. Então agora vamos pra massa. Pra massa é muito prático. Aqui tem meia xícara de leite, meia xícara de óleo, na verdade eu coloquei meio azeite e meio óleo. Tem duas gemas aqui dentro e duas claras aqui ó. Eu vou bater em neve e vou reservar, tá bom? Então pra essa misturinha aqui, eu vou colocar a farinha, eu vou colocar 6 colheres de farinha, que equivalem a mais ou menos 100 gramas. E vou colocar uma colher de fermento em pó, fermento químico, não muito cheia. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de bater o óleo com leite e a gema, tá bom? Então eu vou aqui primeiro. Então vocês viram que eu acrescentei a farinha de trigo e o fermento. Agora eu vou dar o ponto aqui, tá bom? Enquanto dar o ponto aqui na clara em neve, eu vou untar essa forma com óleo. Então vamos lá. Forma untada, essa forma de forninho que eu vou usar, ela tem 24 centímetros por 15. Deu o ponto de neve aqui, tá bom? Agora a gente vai juntar essa clara em neve na massa que a gente bateu no liquidificador. Eu peguei aqui o brócolis e eu dei uma cortadinha, tá? Então agora eu vou complementar nesse potinho que eu falei pra vocês, que tem 200 gramas, pra poder ficar mais picadinho, que se não fica muito grande, tá bom? Então agora eu vou misturar aqui a massa. Olha, a massa fica super bonita. Olha isso. Misturando aqui. E eu vou misturar delicadamente, tá? Vou ficar batendo essa massa. Vamos lá. Então vamos misturar de forma delicada pra incorporar, tá bom? Aí a gente vai passar metade dessa massa pra baixo da forma, vamos rechear e a outra metade nós vamos cobrir. Então vamos lá? Então a forma tá untada aqui, vou colocar um pouquinho aqui embaixo, tá bom? Vamos espalhar e aí nós vamos colocar o recheio. Então aquela quantidade que tava no potinho com 200 gramas, a gente mistura tudo aqui pra não ficar cada parte com tipo de legume, né? Então vamos aqui e agora a gente vai passar para o fundo aqui da forma. A gente vai recheando até cobrir tudo, tá bom? Gente, tá bem recheadinho, mas eu vou optar em colocar mais um pouquinho, eu vou cobrir essa massa aqui, essas falhas de massa, com um pouquinho de cenoura, tá bom? Então não vai fugir muito daquela quantidade, mas se você quiser colocar mais recheio também é que vai crescer a massa, tá bom? Então não dá pra ficar colocando muita. Então agora sobrou essa massa e nós vamos cobrir. Então vamos colocar aqui também delicadamente, tá? Vamos cobrir toda a extensão dela. Agora vamos finalizar aqui, cobrir toda a extensão da forminha. Você viu como a medida é perfeita, se você quiser fazer pra mais pessoas, isso aqui eu faço pra duas pessoas, tá? Então se você quiser fazer, dá pra três, depende de quanto você come dá pra três, mas eu faço pra duas pessoas. Aí se você quiser fazer no seu forno convencional, de repente pra mais pessoas, vai dobrando a receita. Eu vou salpicar aqui com queijo ralado. O forninho, como ele é baixinho, ele vai deixar uma casquinha nesse bolo salgado, tá? Nesse bolo de legumes. Então eu vou colocar pra dar uma gratinadinha. Fica uma delícia. E agora a gente vai pro forno. Eu tava falando em quantidades, pessoal. Ó, exatamente, acabou tudinho. Exatamente a medida que eu dei pra vocês é a medida dessa forminha, tá bom? Pronto, tá aqui no forninho. Eu não pré-aqueço como em fornos convencionais, tá? Aqui ele me dá o limite máximo, por enquanto, de 15 minutos. Vou colocar os 15 minutos aqui e vou olhar pra ver como que tá, tá bom? Apitou os 15 minutos aqui, não está pronto ainda, tá bom? Dá pra ver pela bordinha aqui. Ó, como eu falei, vai ficar bem crocante. Só que eu vou mudar a posição. Vou colocar daqui pra lá e vou botar mais 5 minutos e ficar de olho, tá bom? Já girei aqui. Então mais 5 minutinhos. Vamos lá. E eu mostro pra vocês. Esse é o resultado. Então ficou no total 20 minutos. E agora eu vou cortar pra vocês para verem que delícia que tá. O cheiro está maravilhoso. Essa é uma receita de memória afetiva, tá? É uma receita da minha mãe. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face.